O passado, Nelson, não acreditável. É, um diretor falou, Vera Fischer, desista, você jamais será uma atriz. Não deixe ninguém estragar os seus sonhos. Aos 67 anos, Vera Fischer, nossa eterna Miss Brasil, é só alegria. E foi assim, sorridente e acompanhada de amigos, que a atriz chegou para acompanhar o último capítulo de Espelho da Vida, onde deu vida a três personagens. É, acabou que não é só a Carmo, né? Ficou o Carmo, o Degade e o Gertrude. São três personagens, é. Olha, eu só posso dizer que eu fiquei muito feliz, porque apesar de ter, apesar não, além de ter três personagens, a Elisabeth Jean e o Pedro Vasconcelos ainda me fizeram homenagens. Isso é uma coisa que eu nunca tive na vida. E como eu era uma atriz, né? Aí, de repente, eu via, sentava e assistia um pedaço de riacho doce. Eu disse que lhe esperava o dia todo. Eu não queria vir. Mas a gente tem que esquecer tudo o que aconteceu. Eu vim só para te devolver a camisa. Eu não tinha como não me emocionar, né? Eu chorava junto. Aí, depois, lá em Mariana, a equipe do cinema inteira, eles fizeram um telão na praça da cidade e passaram um trecho de um filme meu que eu fiz há muitos anos atrás com o Walter Hugo Cury, que era um filme que se chamava Amor Voraz. Qual o nome da personagem, o nome da sua mãe? A minha personagem fazia o Degas, né? Aquela escultora francesa. Você acreditou que seja a coisa já dos espíritos e como acordo com a Elisabeth? Como ela não sabia e ninguém sabia o nome da minha mãe, com certeza aquilo não é desse mundo, né? Não pode ser. Concordou com o final da personagem? Eu concordei, sim. Eu acho que eu nunca casei de verdade, né? E muito menos de vestido de noiva branco. Ainda tem essa vontade? Vou logo te fazer essa pergunta. Não, não tenho. Não tenho, não tenho. Eu acho que eu casei duas vezes, assim, antes de morar junto, né? Foi muito bom. Tive um filho de cada um desses casamentos. Também foi maravilhoso. Mas é isso. Eu acho que hoje em dia ter a liberdade de morar sozinha, talvez se eu tiver um namorado, cada um na sua casa, vai ser muito bom. Mas é isso. Quando você tá solteira. Tô solteira. Agora férias, vai viajar ou não? Já tem algum trabalho engatilhado? Não, eu tenho trabalho engatilhado, dois trabalhos. E vou viajar agora com os meus filhos, acho que pra Cancun, com meus amigos, meus filhos, pra ver praia, mar, pegar sol, né? Enfim, ver peixinhos, essas coisas. Em recente participação no programa Altas Horas, Vera surpreendeu ao fazer uma revelação sobre uma frase desanimadora que escutou de um famoso diretor. Eu cheguei lá, bati na porta, tô tímida. Falei assim, eu queria vir fazer o teste, fazer a peça com o Zimbisque. Aí ele falou, tá bom, fica em pé aí, vai pegar um táxi. Eu falei, mas como assim? Ele falou, faz de conta que você vai pegar um táxi. Aí eu fui, né? Andei assim, fiz um sinal pra um táxi. Ele falou assim. Ele chegou perto de mim e falou assim, você nunca vai ser atriz. Eu falei, mas como assim? Você não me explicou nada, não me disse nada. Ele falou assim, você nunca vai ser atriz, pode ir embora. Qual foi o diretor que falou que você não ia ser atriz? Porque olha o banho de talento que você dá pra gente todos os dias na telinha. Mas eu não posso falar, eu não posso falar, porque não se faz essas coisas. Isso aconteceu realmente na minha vida, mas eu não... É só pra mostrar que eu tive coragem suficiente pra sair daquilo ali, porque eu não acreditei. Eu não acreditei simplesmente. Porque realmente existem pessoas tão fracas que quando houve um não daquele tamanho, muito jovem, as pessoas às vezes ficam loucas, né? Ficam loucas, ficam deprimidas, têm depressão. E não foi o meu caso. Eu sou uma pessoa muito autoastral. Então eu passei por aquilo, fui embora, fui fazer outras coisas na minha vida e dei certo. E não foi o meu caso.